Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente aqui então para dar mais uma dica aqui bem bacana hoje sobre o Instagram. Você é uma empresa que utiliza o Instagram para fazer sorteios? Você sabe como fazer sorteios? Você tem de repente algum... é claro, saber como fazer um sorteio você sabe. Mas eu queria saber o seguinte, você tem talvez algum softwarezinho, algum programa, um site que você utilize ou gostaria de ter para te facilitar mais ainda na hora de fazer esse sorteio para ter automatizado? Então hoje eu quero mostrar para ti, se você não tem, se você não conhece nenhum, esse vídeo é para você e eu vou estar mostrando para ti qual é um site bem bacana, bem simples para te utilizar para fazer seus vídeos automaticamente. Vou para a minha tela agora aqui para me mostrar para vocês. Bom, beleza pessoal, aqui na tela, primeiramente você vai acessar esse site aqui. Eu vou deixar também na descrição o site, sorteios-instagram.avpthurtz.com.br Esse é o site que é utilizado. E aí o que você vai fazer? Para você configurar aqui um sorteio, para fazer sorteios. Lembrando que aqui também tem como funciona e tudo mais, tem os passo a passo, as perguntas. Um site bem bacana é esse. Você vai vir aqui e vai colocar uma conta. Eu vou estar colocando minha conta aqui, tem meu nome aí. Se alguém quiser depois me seguir no Instagram, fique bem à vontade. Um e-mail, você tem que pôr um e-mail verdadeiro, um e-mail qualquer aí, para que você, né, para ele validar. Aqui você pode copiar o URL colocando aqui, ou ele vai abrir os posts que você também já tem. Eu não tenho nenhum post de promoção agora aqui, então eu vou utilizar esse aqui mesmo, escolher esse. Aqui, beleza. Ele já selecionou. E aí você vai dar um continuar aqui, então, para nós criar o sorteio aqui, ó. Aí beleza, está aqui. No caso, nesse post, não teve nenhum comentário. Então você vai ter que ter, claro que você, quando for fazer o seu sorteio, vai ter vários comentários aí, né, nos sorteios. Aí você pode estar estipulando aqui, ó, as opções do sorteio. A quantidade e número sorteado, né, se é só uma pessoa ou mais. Sortear a mesma pessoa mais de uma vez, se sim ou não. Aqui por filtro de palavra-chave, às vezes você pode estar digitando para participar do sorteio e tal, digite isso, digite aquilo. O nome da tua empresa, o nome de alguma coisa, de um produto. Por palavra-chave ele vai ter que reconhecer, e vai reconhecer as pessoas que digitaram essa palavra-chave exatamente, tá. Deve-se corresponder exatamente com a palavra-chave, você marca essa opção. Não validar caracteres. Essas opções aqui você deixa assim, tá, deixa sempre as duas marcadas. Remover comentários duplicados, se você quiser remover. E aqui você decide se você deixa apenas a pessoa, apenas um comentário por pessoa, tá. Então, assim, se você quer deixar que a pessoa possa fazer mais comentários, você deixa liberado, né. Então, você clica em sortear depois e beleza, já vai estar aparecendo o nome da pessoa que foi sorteada ali. É um programinha bem bacana, é uma forma bem tranquila para você fazer os sorteios, né. Então, a gente tem, como no Facebook tem lá o programa também que é utilizado para fazer sorteios, Instagram também tem. Tá aqui. Beleza, então, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essa dica aqui para quem faz sorteio e utiliza bastante o Instagram. Então, espero que você tenha, eu tenho até ajudado, claro, com esse, oferecendo para ti essa dica desse site. Talvez você não tenha conhecido, não sabia dele. Então, a partir de agora, sabe e talvez torne-se mais fácil aí para você estar fazendo seu sorteio, criando suas regras e tudo mais. Espero ter ajudado. Vou deixar também, deixo aqui o meu nome aqui para que vocês, quem vocês quiser aí, podem me seguir aí no Instagram, tá. Estou deixando aqui em cima o meu nome. E, claro, se você gostou do vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Logo mais tem mais vídeos bacanas, mais vídeos sobre Instagram e outras redes sociais também. Beleza? Grande abraço a todos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?